Está uma polêmica nesse programa, faz uns dias, que o Mano fala que o jogo das barricas aconteceu onde Corinthians e Palmeiras ajudaram financeiramente São Paulo. O velho diz que isso é mentira e que o jogo das barricas nunca existiu. Mauro, eu sei que você é um cara muito estudioso do futebol. O jogo existiu ou não existiu? Quem tem a razão nessa polêmica, o Mano ou o Velho? Bom, prazer estar com vocês deste lado. Muitas vezes eu estou do lado de lá. Não, toda hora, porque muitas vezes a gente está no ar em outros lugares também. Mas as duas partes têm suas razões. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. O torneio existiu. É o nome, inclusive, oficial de um diretor. Era um troféu entregue como se fosse, por exemplo, uma Netshoes ou uma Bayard, enfim, uma Retrogo Arena, aquela é a loja, enfim, ofereceu a casa, uma esportista. E aquilo era o seguinte, o São Paulo havia sido refundado em 1935 com aquela crise da compra do trocadeiro e tal. Já era o São Paulo, campeão paulista de 1931, foi fundado em 1930. Aquela coisa que o próprio São Paulo deliberou há alguns anos, que é um São Paulo só por óbito. E ele estava com dificuldades financeiras, sim. E papo vai, papo vem entre os seus dirigentes. E o São Paulo, juntamente com o Palestra Itália, Palmeiras, Corinthians e a Portuguesa, criaram não um jogo, um torneio que foi disputado em julho de 1938. Eu confesso que não sei se é dia 3 ou dia 8. Eu estava saindo da faculdade, em 1938, o véio estava entrando na faculdade e tal. Mas não foi um jogo só, foi um torneio e que você tinha algumas maneiras de contribuir. O que ficou? E aquela coisa do clubismo, da sacanagem e tal, que tinham barricas para você depositar dinheiro. De fato, havia algumas, digamos, alguns recipientes, que se falou barrica, para você jogar o dinheiro. Mas não era só isso, você podia contribuir com uma contribuição clara em dinheiro. E a história velha, que é de 1938, era mil réis ainda, você botava lá o seu dinheiro, não era cruzeiro, cruzeiro era a partir de 1942, e você recebia um certificado, alguma coisa e tal. Mas você realmente podia contribuir se quisesse. Não é que o pessoal chegava e jogava dinheiro e tal. Podia que alguém fizesse isso, provavelmente o Mano, se lá estivesse, teria feito isso. Teria feito uma selfie com o telefone, né? Pegar o telefone tirado, uma selfie, ok. Mas assim, não é um jogo só, é um campeonato. Vencido, aliás, pelo Corinthians. O Corinthians venceu, se não me engano, a portuguesa por 2 ou 3 a 1. Confesso assim, de supetão, não lembro. Mas eu sei que foi em julho de 1938, 3 ou 8 de julho, não foi um jogo só, foi um torneio. Disputaram Corinthians, Palestra Itália, a portuguesa e o São Paulo, com dinheiro que foi realmente arrecadado para ajudar aquele momento difícil do São Paulo. Agora, primeiro, o São Paulo não iria a falência se não houvesse o jogo ou esse torneio. De fato, o dinheiro ajudou o São Paulo? Claro que ajudou. E é até legal que corintianos, palestrinos e torcedores da Luz a terem ajudado e que o São Paulo tenha aceitado. Não vejo problema algum. Como aconteceu não faz tanto tempo, o Bayern de Munique ajudou o Borussia Dortmund no momento em praticamente falência do clube. Então assim, são momentos. Agora, é claro que a torcida do lado de cá, que não é São Paulo, não vai falar que é barrica, que ajudou a não falir. Faz parte do jogo, faz parte da zoação. Mas eu acho que foi uma das poucas atitudes que eu queria ver mais vezes no futebol e na vida, que os clubes se cotizassem e se abraçassem para poder ajudar. Como lamentavelmente aconteceu em 16, na tragédia da Chapecoense, quando os clubes, de um modo geral, uns mais ou menos ajudaram. Ali foram os próprios torcedores que ajudaram. Então eu não acho que seja ruim mesmo, claro, para a história de Corinthians, palestra Itália e portuguesa, e nem para a história de São Paulo, que esse colosso fez o Morumbi, tantas conquistas, o maior campeão intercontinental do Brasil, mas que houve o jogo, sim. Que, claro, que vai ter uma ótica, que vai falar, ah, jogo das barricas, o São Paulo estava falido, não fosse português, a Corinthians e o Pobre seria falido? Não, mas que eles ajudaram, ajudaram. Mas, Mauro, é... Ô, Beijo, só uma colocação aí nesse ponto. Mauro, não teria necessidade, de fato, de se organizar um jogo entre os quatro grandes aí para arrecadar fundos se não houvesse uma situação praticamente de falência do nosso cormão, chamado São Paulo? Dificilha uma situação, sim. Exato, exato. Nosso cormão, esse cara é muito lado. Não, mas ele é muito... É um cara de pau mesmo, né? Maurão, porque o negócio é o seguinte, por exemplo, um clube que tem dois aniversários, o primeiro, quando houve a falência, a primeira falência em 35, que eles falam da refundação, para mim é falência, deram baixa num CNPJ e abriram um novo. Aconteceria a mesma coisa em 38, se não houvesse de fato, três anos depois da refundação em 35, a ajuda de Corinthians e Palmeiras. Porque o Santos ali não cheirava nem fedia, estava ali, a portuguesa também... Por isso que tem, inclusive, as discrepâncias entre os números dos clubes. O Palmeiras, por exemplo, adota os números, inclusive, de jogos do torneio início, que eram partidas de 15 minutos. Por isso que tem essa discrepância de números. Verdade. Perfeito, Maurão, perfeito. E na época não era nem Federação Paulista ainda, mas era... Isso, não era. Era de 41. Mas era uma entidade que organizava também esse evento, e ela abriu mão do seu recurso, de ter organizado esse evento, para favorecer o nosso cor-irmão falido. Então, Maurão, por exemplo, somado... Nossa, o cor-irmão... Não estava falido, mas ok. Esse moleque é um lixo. Ó, somado ser esse fato, Maurão, somado ser esse fato, em 1942, ainda progredindo um pouco mais para frente, a Segunda Guerra Mundial, etc e tal. Você, muito bem, sabe disso, um historiador, sabe, Mauro, que, inclusive, até pelo contato com as pessoas mais antigas, existe, sim, uma divisão de sentimentos. Por exemplo, o palmeirense antigo, ele trata Corinthians e Palmeiras como rivalidade. São Paulo e Palmeiras como ódio. E isso deve ser o fato, principalmente, do Brasil ter declarado guerra ao eixo, que era formado lá por Alemanha, Japão, Itália, enfim. Tanto que o próprio Palmeiras foi obrigado a mudar de nome por causa disso. Eu gostaria que você já falasse a respeito da tomada, Mauro, na mão grande, do nosso cor-irmão, que foi ajudado anos anteriores a não falir de novo pela Segunda Vez, tentar pegar a chave do palestra. Pegar a chave do palestra na mão grande. Mauro, Mauro. Pode falar. Mauro, abraço. Antes de você falar, vou falar um negócio pra você. Eu sei que você é um palmeirense, você é um conhecedor de história, respeito tudo. Você não tem que intimidá-lo. Não, a respeito das barricas, você contou a verdade escrita por um palmeirense e por um corintiano. Isso aí que você contou, contou a história do torneio. O Mauro Beto, o Mauro Beto é palmeirense, mas ele é jornalista, ele é pessoalmente parcial. Nessas histórias eu tenho que ser. O Benjamin, ele sabe disso. Você não acredita no que o Mauro Beto... Presta atenção. Não, não. Deixa o Caio falar mesmo. Não vai deixar. Eu trago a história aqui de jornalista do São Paulo, que é igual a ele, São Paulino, que a versão é diferente. Entendeu? Essa é a versão que ele contou, que o pai, o Jerminho Beto, que tudo deram para ele. Paciência. Isso aí eu respeito. Essa opinião, mas é minha verdade. Agora, olha o que você vai falar sobre 1942. Por quê? Esse idiota que está aqui em cima, esse careca, ele fala uma apologia. A violência... A violência não, é um fato histórico. Ele é um idiota, é um imbecil, para não falar outra palavra. Você está parecendo aquele velho do programa do Beija. Pois é, Mauro. Mas, ô, Maurão, a ofensa é a arma do ignorante. Ele faz uma apologia à violência, traz mentira. Ô, cidadão, deixa ele dar uma aula de história. Deixa ele continuar a aula gássica que ele está tirando aqui. Ele nem sabe nada sobre história. Fala, Maurão. Desculpa. Então, tome cuidado do que você vai falar. Você também assou, Mauro? Pode deixar que... Cuidado eu tomo bastante mesmo. Assim, em relação a 42, que é muito mais complexo, e evidentemente são muitas varções, mas só para... E resumidamente, porque senão é um simpósio mesmo, né? De fato, havia gente ligada ao São Paulo, não institucionalmente do São Paulo Futebol Clube, até alguns, claro, diretores, gente muito importante, que estavam querendo um estádio, ou querendo uma nova sede, como o clube alemão, para também não ficar longa a história, também foi desapropriado. Quando o Brasil declara estado de guerra, no finalzinho de agosto de 42 ao eixo, a Itália, Alemanha e Japão, lojas, negócios, pessoas jurídicas foram desapropriadas. Você não podia, inclusive, ter... Você não podia falar em italiano no meio da rua, você não podia reunião de alemão, japoneses também. Tanto é que o Luigi Cervo, que foi um dos fundadores do Palestra de Itália, quem deu o nome de Palestra de Itália, ele teve o filho que teve que trocar de nome, de Domenico para Domingos, né? Que é a mesma coisa, praticamente. E ele ficava mais irritado com o Palestra de Itália ter virado Palmeiras em 14 de setembro de 42, do que o próprio nome do filho dele ter virado de Domenico para Domingos. Eu acho uma violência, mas tentando compreender o estado de guerra, ok. E no caso específico do Palestra de Itália, claro que tinha gente do São Paulo que queria uma nova sede, uma sede do tamanho da história de São Paulo do Futebol Clube, como seria 10 anos depois, quando se conseguiu da empresa Aricanduva o terreno, onde hoje é o Morumbi. Se pensou, eventualmente, já que está sendo algumas empresas, algumas associações italianas, alemãs e japoneses estão perdendo os direitos, pô, de repente era legal se o Palestra de Itália continuar assim, como o Palestra de Itália, que aliás, desde março de 42 já era a Palestra de São Paulo, vamos tomar, onde é que vamos tomar? Se fosse desapropriado, a gente podia entrar. Claro que alguns mais radicais queriam tomar na raça, como radicais palestrinos querendo defender, pensaram, sim, numa defesa do Palestra de Itália, numa hipótese de invasão que não se configurou. Então, ali fica no julgo das narrativas, das hipóteses, tanto do lado palestrino quanto do lado de São Paulino. Algumas coisas que são fato. Havia algo que, embora o nome seja um substantivo abstrato, havia palestrafobia. Ou seja, a gente que não gostava da palavra Palestra de Itália, a gente absolutamente ignorante também, porque palestra é uma palavra grega, não é nem italiana. Tanto é que o Palestra virou palestra de São Paulo, não era mais Itália, de março de setembro de 42, e meio que exigiram que mudasse de palestra para Palmeiras, como Palmeiras acabou assumindo. Então, havia uma palestrafobia, inclusive, com folhetos apócrifos pela cidade, colados em postes, que era o bando de italianos, de... Porcos ainda não se usava em uma outra história mais longa, mas, enfim, de quintas colunas, que é o termo de traidor, não sei o que lá, traidores da pátria, tal, que era um clube que não aceitava negros, de fato, até recentemente, até então, só havia o primeiro grande negro, o Og Moreira, que, inclusive, estava no elenco do Palmeiras, que ganhou do São Paulo na arrancada Heróica, logo depois, em 20 de setembro de 42. Então, havia gente do São Paulo que queria pegar na marro para essa Itália? Podia haver. Havia gente do Palmeiras que pensou em colocar barricas para atear fogo no caso de invasão do território do Palestra de Itália, do Parque Antártica? Havia essa possibilidade. Mas, realmente, oficialmente, não dá para dizer que o São Paulo iria invadir ou que o São Paulo Futebol Clube, enquanto instituição, queria o terreno do Palestra de Itália. Podia ter gente com vontade? Podia. Podia ter gente com vontade de botar fogo em quem invadisse? Também. Mas ainda não é um campo da suposição. Mas, claramente, no 20 de setembro de 42, quando o Palestra ganha do São Paulo, quando o Palmeiras entra com a bandeira do Brasil e é vaiado por quase todo o estádio, havia vários policiais, inclusive do Departamento de Imprensa, propagando e lembrando que, se o Brasil estava em guerra com uma ditadura, o Brasil era uma ditadura do Vargas desde 1934 e depois da Revolução de 1930. E ficaram até 1945. Então, havia intolerantes no governo brasileiro e gente ligada ao São Paulo, gente ligada ao Palestra de Itália, gente do Palestra de Itália também ligada à Itália e ao fascismo. Ok. Estava todo mundo meio que errado entre tantas ditaduras intolerantes e também ignorantes. Mas, assim dizer, peritoriamente, que o São Paulo quis tungar o terreno do Palmeiras, eu acho um absurdo, mas também dizer que jamais ninguém do São Paulo, na instituição do São Paulo Futebol Clube, não queria algo parecido, acho difícil. Agora, não dá para dizer que o São Paulo foi invadir o Palestra de Itália e o Palestra se defendeu. Aí, realmente, eu sou obrigado a dizer que é mais ou menos isso que você está pensando. Obrigado, Beto. Tomou na cabeça? Mas é isso que ele acabou de falar. Ô, velho, ô, velho, por exemplo, quando ele fala, mas o cidadão, você não consegue entender, porque o Mauro usa algumas palavras que diz assim, pede para cagar, vai embora, cara. Que bonito. Que bonito.